Olá, amiguinhos! Hoje eu vou ensinar vocês a não vacilarem na rua. E agora eu quero perguntar pra vocês. Aonde está o perigo? Aonde? Eu não estou escutando. Eu levei um tiro no ouvido e não escuto direito. Aonde? Isso mesmo! Ali atrás. Dois em uma moto. Quando você vê dois em uma moto, tome muito cuidado, coleguinha. Saia correndo, porque é sinal que você vai ser roubado. Isso mesmo! Dois em uma moto significa o quê? Perigo! Fique atento! Inclusive, eles estão vindo! Digam comigo, bandidos não roubem! Digam mais uma vez, bandidos não roubem! Mais uma vez, amiguinhos, bandidos não roubem! Bora, 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 não adiantou! Não adiantou!